Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timber Bor e nesse momento estamos acompanhando aqui o nosso amigo Rafael Santos ele tem 16 anos de idade né está acomodado aí no distrito 1 até mesmo porque no momento nós só temos um distrito mesmo né ele tá ali com 14 né de de bem-estar de um total de 58 se não me falha meu irmão então falta muito bem-estar ainda para o Rafael né mas ele tá de boa tá tranquilo falou que tá tá legal viver aqui nessa cidade aqui bom vamos lá a respeito aqui da minha torre aqui ficou um castor preso lá vai ficar aí também tô nem aí é quem é que tá preso aqui vamos ver quem é que 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 aconteceu aqui como eu falei para vocês né realmente o modzinho aí de subir essas escadas aqui tem hora que do nada eles param de construir e aí eu inventei essa moda aqui para que isso não aconteça tá eu coloquei do lado para ele sempre construiu uma plataforma minha do lado aqui ó o que 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 isso faz deixa eu aumentar um pouquinho mais a velocidade aqui o que que isso faz isso faz com que é eles sempre tenham para onde andar para construir o andar de cima tá então sempre eles vão conseguir parar nesse andar aqui para construir esse andar de cima então eles sempre vão conseguir ir para o próximo e construir o próximo né tô quase finalizando a bateria ali nessa bateria aí vai dar um belo de um respiro para gente mas a ideia mesmo seriam duas né acho que já estão até entregando material para ó falta só quatro tábuas a produção de tábuas tá realmente difícil manter né a de engrenagem tá um pouco mais tranquila agora eu já coloquei aqui para construir mais reservatórios tá tudo no esquema só que eu preciso começar a fazer algumas mudanças aqui ó eu já estou estocando é cadê o nome aqui aqui ó resina de pinheiro mas eu acho que eu também vou estocar aqui o que o xarope de bordo vamos tocar ele aqui também porque essa área aqui inteira aqui de baixo que eu vou trocar essa plantação para bordo também então vamos remover aqui né desenraizar toda essa área aqui ó é daqui até aqui vamos desenraizar tudo isso aqui trocar tudo para bordo porque aí esse cara aqui ó ele consegue chegar até esse ponto então vamos remover a área de coleta de madeira daqui ó dessa parte aqui não vai mais coletar madeira certo e aí a outra área vai ficar disponível agora para coleta de madeira aqui deveria estar disponível né esse aqui ó assim e aí tudo aqui vai ser bordo agora perfeito né E aí que que eu queria fazer também eu já meio que comecei um processo aqui ó ele já funcionou já né agora com esse esse modzinho instalado que que a gente pode fazer foi exatamente que eu fiz aqui ó é ao invés de é colocar e a barragem né a represa comum aqui que que eu fiz eu coloquei uma comporta de um de altura e eu você tem ela né no básico sem colocar pino nenhum né que quando terminasse termina a seca ela vai para zero tá e quando a seca é começa ela vai para um então automaticamente quando a seca começa ela trava toda essa água aqui dentro na altura máxima junto com esse outro dia que aqui ó então dá para fazer dessa forma por causa desse modzinho aí então ajuda bastante né eu acho que eu já configurei todas deixa eu configurado é já estão configurados todas as bombas aqui para quando chegar a zero de água elas pausarem tá acho que eu já deixei todas configuradas já e essa aqui não tá não pulei essa aqui ó aí e essa aqui essa aqui não pulei deixa eu ver pronto todas configuradas então quando a água acabar aqui dentro do dia que aqui do dia que não é dessa represinha aqui vai dar bom né eu tenho uma quantidade razoável aí de bom a lá pausou acabou a água então todos esses castores agora ficaram disponíveis para outros serviços tá quando a água retornar aqui para esse local né ele a bomba volta a funcionar e como tem prioridade alta nas bombas os castores vem para cá automaticamente eles abandonam os outros postos e vem para cá né isso significa que agora né falta oito dias para acabar sei que eu ainda tenho 4600 de água aqui ó significa que eu já posso começar a liberar todos todas as incubadoras vamos liberar tudo aqui perfeito e acelerar o jogo vamos jogar no máximo construiu aí a bateria construída rapaz vamos ver olha isso já veio já com 58 mil cavalos já é estocados né então o que que isso quer dizer quer dizer que agora durante os períodos de seca né a gente tem tranquilo aí garantido energia para todas as construções né deve estar baixando aqui agora né ou tá subindo ainda aqui que tá acontecendo porque que não tá gastando energia tá todas as construções rodando alguma coisa tá desligada acho que dá para ligar os golem já de volta né porque eu tenho já material suficiente vamos ligar aqui a produção de produzir golem de volta tava parada volta produzir golem solta aqui também volta produzir beleza e solto quebra-número agora né vamos ver agora bateria ainda tá gravada ainda então agora como nós temos aí um belo uma bela produção né é aqui já tá quase pronta a parte dos motores aqui mas eu acho que eu vou botar já mais uns dois quebra-números tá porque a gente vai ter uma quantidade aí absurda de energia armazenada quando chegar a seca fora o que vai ser produzido dos motores então eu quero provavelmente fazer mais uma bateria provavelmente mas por enquanto vamos só colocar mais um quebra-número colado eu acho que vou trabalhar com três quebra-números eu acho que aqui vai ficar bacana até tem que colocar um apoio ali senão ele não vai aceitar é o de três não de dois um apoio aqui para ele e mais um quebra-números quebra-números aqui ó dessa forma e depois eu encaixo mais um aqui ó quando esse aqui for construído e a gente vai trabalhar com três quebra-números porque tantos quebra-números Marcelo porque a gente vai usar essa ciência que ele produz para para dar um boost nos golems né lá construiu mais um motor e que tá faltando aqui eita falta um pino aqui ó não tinha colocado esse pino aqui sobe essa prioridade aqui para o máximo de construção aqui já tá tudo certo alguém vai vir construir aqui embaixo já tá deve estar tudo construído né tá só falta castor mesmo para sumir já já começa a subir o número de castores né porque agora eu liberei todas as incubadoras acho que agora a gente consegue manter essa população aí tranquilo falta seis dias para acabar a seca e eu já tenho tudo isso aqui de reservatório já prontos é estão construindo a parte de baixo aqui chover como é que tá isso mais reservatórios vão ser feitos e aqui eu vou encher de reservatório essa parte superior aqui mas deixa eles primeiro terminar essa parte deixa eu ver que eu tenho que fazer aqui aqui tem dois de altura né só que eu posso usar três aqui então uso de dois de altura nessa parte aqui assim aí aqui uso de três de altura e aí como eu não tenho de quatro de altura uso de três de altura de novo e o de um de altura dessa forma esse aqui eu ainda não sei muito não entendi muito bem é para que que serve esses dois aqui esse pilar e o pilar com entrelaçado acho que é né não entendi para que serve bom tudo bem e aqui eu vou construir mais reservatórios de água então água espero que não seja um problema quebra número funcionando vamos ver a bater a bateria subindo de volta que tá armazenando energia de novo por isso que eu vou fazer mais um quebra números por esse motivo que já tá começando a sobrar energia e tá vamos lá eu preciso aumentar muito agora a minha ó já deixa eu comentar essa prioridade aqui de retirada né e vamos fornecer para essa parte de cima aqui ó deixa eu tirar aqui eu já tava com isso aqui nos meus planos já tirar isso aqui vai subir a rua aqui em linha reta e eu vou molhar essa parte aqui de cima aqui para que essa parte inteira aqui fique úmida então vou ir até o máximo que eu puder lá na parte superior e vou molhar de cima para baixo para que essa parte fique úmida e a gente já começa o processo aqui de talvez eu nem plante em tudo aqui viu é que o maior problema do jogo mesmo é você conseguir transferir a energia né as vezes você quer energia num ponto específico e você simplesmente não consegue levar essa energia até esse ponto que você agora ligou tudo por isso que a bateria encheu de uma vez e você não consegue levar para lá porque você não consegue passar os pinos de energia né por cima de construções geralmente porque você não consegue fazer construções em cima de construções a não ser que utilize isso aqui ó essa plataforma aqui a plataforma ela permite que você consiga colocar uma construção acima da outra mas você também só pode por ela no solo né aí complica mais ainda porque só pode por uma então onde quer que você põe essa plataforma você não vai conseguir colocar outra em cima dela eu assumi estranho né eu acho que deveria sim você poder construir a altura que você quiser de plataformas mas tudo bem né aqui vamos utilizar o bordo toda essa área aqui plantio libera tudo de novo aí beleza boa vamos remover essa área aqui em prioridade alta que eu vou subir lá pegar essas árvores aqui todas essa árvore aqui essa parte aqui essas árvores que eu tinha acumulado aí tá elas vieram todas deixa eu até já providenciar aqui mais aqui ó disso aqui ó eu fiz isso aqui ó tá para ir pegando todos esses galhos secos que tinha em volta tanto é que aqui em cima eu limpei tudo ó liberar essa área aqui para corte também e vamos acelerar aqui uns castores aqui nessa parte já já começa subir minha população acho que até o final do episódio a gente tem acho que uns 100 de população a gente tem até o final do episódio ó limparam aqui essa área aí eu vou trazer até aqui e aqui a gente vai trabalhar assim ó uma duas três aí vem para cá uma duas aí aqui eu vou ter que dar uma limpada primeiro logo aqui logo aqui logo aqui e aí vamos limpar essa área aqui também mais três só aumentar a prioridade desse pedaço aqui que é mais importante falar rapidão eles faz no estrago pior que dá para pegar até ali eu acho que se eu puxar um pouquinho mais essa rua aqui ó vamos ver até onde vai aqui a rua deixa eu ver e construiu errado mas não tem problema essa rua é provisória é só para eu ver até onde vai vai até aqui ó vamos ver se eu colocar aqui não eles não chegam lá tá vendo aqui é o limite máximo da onde eu consigo pôr uma construção que vai estar conectada com com o centro da cidade é este ponto aqui pelo menos da com a rua nesse formato né mover aqui pronto aí já construíram os reservatórios novos ó vai acabar seca já e a gente vai ver se a automação vai funcionar eu tô com medo da automação não funcionar porque eu coloquei aqui é desabilitar durante mas aí ele desliga né coloquei todos assim não só esse aqui ah tá eu quero fazer um teste é verdade eu quero ver se com esse desabilitado aqui ele volta e se esse aqui no básico se ele volta quando acabar a seca eu deixei duas configurações feitas né desabilitar durante o clima temperado mas aí não não pode ficar essa opção marcada né tá vamos ver como é que vai funcionar deixa só liberar aqui porque aí esse aqui ele desabilita a bomba ou desabilita o o processo eu acho que é o processo né desabilita a automação durante os climas temperados eu acho que é isso e aí esse aqui eu deixei desmarcado vamos ver como é que vai funcionar isso aqui o certo é todas as as bombas voltarem a funcionar lá pegaram todos os troncos dessa parte superior como eu comecei a construir um monte de coisa agora né todos os troncos que eu armazenei foram saco não tem nada no alcance desses castores aqui agora tira aqui beleza ó que área bonita aqui para fazer plantio de árvores ó inclusive eu não devia nem ter tirado devia usar essa área aqui para plantar árvores mesmo viu eu consigo levar castores até onde aqui mesmo ó se eu puxar essa rua aqui eu não gostei das outras ruas essa que é a verdade puxar até aqui ó vamos ver até onde vai mesmo que eu já esqueci é só vai até aqui mesmo então se eu colocar o cara aqui para deixar essa área aqui molhada ou então construir aqui né ó seca terminou a água vem até essa altura só que eu não consigo armazenar muita água problema é esse né de fazer dessa forma aqui ó porque aqui o máximo de água que eu consigo acumular é para 20 dias né com o solo drenando e eu vejo muita gente perguntando se eu colocar o dique no chão se a água vai parar de ser drenada pelo solo não ela vai continuar sendo drenada da mesma forma as bombas voltaram perfeito soltou a pausa todo mundo voltou a trabalhar certinho certinho lá lá todas as bombas voltaram é isso que eu queria e aí agora elas desabilitam quando entrar seca e aqui ficar zero perfeito aí ó não precisa mais ficar pausando e despausando as bombas tá só para gente molhar esse pedaço eu vou fazer aqui então vamos lá pegar aqui ó a comporta de um de altura que essa aqui vamos avançar ela aqui e ela vai ficar aqui da seguinte maneira é quando iniciar a seca ela vai ficar com um de altura e quando não quando acabar seca né quando acabar seca ela vai ficar com zero e quando a seca começar ela vai cair um né ela vai ficar automática agora já no esqueminha lá água vai subir ó essa parte aqui toda vai molhar essa rua que eu vou remover e aqui a gente vai plantar mais bordo pelo menos por enquanto que a gente começa a armazenar muita madeira né porque agora eu comecei a gastar muita madeira aí pronto esse aqui ele vai ir até onde aqui armazenado aqui eu contar aqui até onde ele vai ele vai manter até aqui úmido até esse ponto aqui vai ficar úmido então eu teria que pôr mais um aqui na verdade ele ficaria aqui acho que o nosso castor consegue construir essa parte sim ó se eu colocar aqui assim eles conseguem até 10 blocos de distância do final daqui ah não é até aqui só eles vêm só até aqui eles vão construir então vamos remover a rua aqui assim aqui eu vou pôr um florestador né essa área aqui é uma área grande aqui vamos florestador na verdade como florestador aqui é é que assim o máximo que eu vou acumular de água aqui vai ser para 10 dias mais ou menos então não tem jeito eu vou ter que colocar aqui esse cara aí eu vou ter que mudar o esquema aqui né aqui nessa parte que não vai ficar legal assim eu vou ter que usar o esquema antigo mesmo aqui com o despejador de água dessa forma a bateria do nada é eu deveria fazer outra bateria já né não é mancada não que aqui eles conseguem construir tudo aqui ó tranquilão já tá tudo no esquema aqui para isso construir mano duas bateria armazenando 58k é energia para cacete aí ó quero ver faltar energia na seca ao segundo quebra quebra números tá quase pronto esse motor aqui eu não tenho pressa de fazer ele pode deixar ele nessa configuração mesmo que ele já tá e agora acabou meus troncos de novo né eu tinha armazenado alguns troncos aí para gente poder trabalhar nesse episódio mas não tem jeito enquanto eu não começar aqui a gente poderá plantar para valer essa área aqui toda aqui ó vamos plantar aqui o bordo eu plantei castanha assim plantei castanha já plantei pinheiro ali o bordo eu plantei um pouco ali embaixo ali pinheiro já tenho e essas outras duas aqui não faz diferença dente de leão já tenho aberto lá é só para dar madeira mesmo né mas só que é nove dias para produzir um tronco aí é complicado isso aqui é 30 dias produz oito troncos já avisou mais uma seca vai ter que ser o bordo mesmo pega toda essa área aqui meu filho vocês vão plantar agora até pronto 5k de água armazenado e nós vamos armazenar mais ainda tá isso aí é só o começo seria legal se desse para colocar uma em cima da outra as construções até dá né utilizando aqui ó acho que eu vou fazer aqui mais caráter aqui emergencial mais produção de tábuas mas enquanto eu não tiver de volta os colocar mais dois aqui ó para produzir tábuas aqui ainda acaba mais uma construção o que que eu poderia a verdade eu tenho que fazer aqui eu já tenho a vamos liberar aqui fazer fazer as placas de acabei aqui não cabe eu tirar putz ela fica tá tá dá para por aqui ó vou ela aqui assim porque aí qualquer coisa eu coloco mais recarga de golem aqui caso seja necessário mas aqui eu já consigo começar a produzir as tábuas com resina e falta eu começar minha produção de papel mas para isso eu preciso de madeira né então o cibordo aí tem que ser plantado aí o mais rápido possível mesmo e aqui deixa eu remover deixa eu colocar aqui prioridade altíssima aqui 86 castores e subindo né aqui vou trabalhar com os quatro castores assim ó remover aqui ó um dois três quatro e aqui a gente vai trabalhar desta forma aqui ó aí que beleza show mas já começou o plantio aqui também já está plantando esse cara aqui vai pegar o xarope de bordo até aqui embaixo aqui ele já tá armazenando a resina só que não tem ninguém trabalhando né já dá uma prioridade nele para falar a verdade eu já nem preciso mais dessas bombas aqui debaixo viu acho que eu já vou remover elas já começar a tirar elas que elas estão trabalhando à toa essa limpar essa área aqui debaixo aqui ó os armazenamentos por enquanto eu vou deixar tá armazenamento na volta já livrei livrei mais castores tem mais uma bomba aqui ainda Marcelo certo e aí que que eu posso fazer agora hum eu posso utilizar essa área aqui para produção né como é perto aqui da área de de energia eu teria que pôr uma saída energética aqui ó ou aqui desse lado aqui não dá para ligar né nas rodas d'água já ia esquecendo aqui de pôr a rua aqui quase quase eu esqueci aí para ligar esse cara aqui e eu tenho que trocar isso aqui por um DIC que senão ele vai ficar jogando água aqui infinitamente né então esse cara aqui vai ter que sair aqui ele não vai funcionar não não dessa forma que eu coloquei e aqui a gente finaliza com um DIC para fechar Qual que é a diferença de você fazer é começou a seca de novo aí ó Qual que é a diferença de você fazer desta forma aqui que eu tô fazendo né colocando o dispensador despejador de água né e desta forma aqui que eu fiz aqui mais nessa parte onde a água dura muito mais de cima para baixo né tipo aqui ó porque com o dispensador é enquanto você tiver água armazenada sempre vai estar molhado tudo aqui em volta inclusive vamos acelerar aqui que não vai ficar tudo aqui em volta e vão parar de plantar aí acelera essa área aqui e alguém vem trabalhar aqui em caráter de urgência 86 castores aqui dessa forma aqui eu consigo manter isso aqui para sempre é enquanto eu tiver água armazenada para sempre não né enquanto eu tiver água armazenada eu consigo manter isso aqui é funcional né toda essa área que eu consigo manter molhada se eu coloco só um DIC aqui para segurar a água aqui eu vou depender da quantidade de água que fica aqui dentro e o máximo que você consegue manter de água dentro de um bloco desse aqui é o suficiente para 20 dias e as nossas secas já estão em 27 dias então né fica claro aí porque que algumas vezes eu opto por fazer o dispensador ao invés de fazer dessa forma né aqui nesse local aqui por exemplo eu tenho três de altura né então eu tenho 24 60 dias eu tenho aqui armazenado de água para drenar não tem uma seca de 60 dias então aqui é tranquilo com dois blocos de altura dá para fazer dessa forma agora com um bloco de altura não tem condições tá seca que a gente vai chegar a secas de 30 dias então não tem condições mesmo é que tá aqui já vai construir beleza só falta tronco mesmo tá plantando o bichinho tá trabalhando tá fazendo a parte dele responsável pela coleta que já tá trabalhando também essas árvores aqui também já estão produzindo eu acho já já tá produzindo xarope beleza ok tenho bastante comida 2k de comida perfeito tá encaminhadinha agora né então e aqui provavelmente eu terei que fazer a mesma coisa né foi mais um teste aqui né mas aqui o ideal mesmo é o dispensador realmente nessa altura aqui que eu deixei o ideal é o dispensador tirar essa árvore tem que tirar essas duas árvores na verdade olha aí o problema quando acaba a madeira esse é o problema né a energia acaba acaba junto com a acaba junto com a madeira então por isso que eu tô agora pegando firme ali na na parte de de geração de madeira né quando esses bordos aqui todos começarem a dar madeira aí o bagulho vai ficar louco aí a gente tá falando realmente de produção maciça de de madeira mas esses caras aqui não era para ele estar colhendo não tem ninguém trabalhando aqui não tem ninguém aqui ó 93 não tá sobrando ninguém ainda poxa colocar os cara para pegar madeira aqui ó tem madeira disponível essa área área de corte é área de corte eu vou deixar toda essa área aqui com uma área de corte assim ó assim e porque eles pegam toda essa área aqui né isso deixa aqui tudo como área de corte e aqui eu deixo para extração né assim como eu deixei essa parte aqui de baixo para extração também eu vou deixar só três aqui né tem cinco aqui na verdade aqui só precisa de dois aí pronto aí começou a subir os troncos ó 16 18 aí agora sim é isso que eu quero aí pô tinha ninguém trabalhando aqui ó nessa extração vocês repararam que tô sem o chapéuzinho né eu tive que tirar o mod que o mod crashou o jogo ainda bem que foi o mod do chapéuzinho pensou se fosse outro mod mas tipo mod das ruas ou se o mod das ruas eu tava tava lascada só que era só colocar duas de volta né eu acho que já aconteceu aqui de novo ó eles não conseguem eles não entendem e essa que esse local aqui ó é um local disponível para construção eles não conseguem entender pode ver que eles subiram aqui nesse aqui eles entregaram o material para esse aqui só que esse aqui eles não entregaram não entregaram será que a rua em cima vamos tirar a rua em cima para ver o que acontece não ainda continua tá vendo ó fica escrito aqui ó esse canteiro de obras tá muito longe de um distrito quando na verdade ele tá dentro da área vamos ver se eu cancelar ele construir de novo que acontece olha lá ele fica marcado como não dá para construir só que se eu pegar e eu construir o que uma plataforma minha aqui ó nesse ponto automaticamente ele vai ficar disponível para construir assim que a plataforma for construída quer ver vamos aguardar entregou o material falta só as tábuas agora eu preciso aumentar muito minha produção de tábuas hein vamos ver se no próximo episódio dá uma focada nisso aí ó vai construir aqui ó automaticamente já ficou disponível para construção só que já estava né esse é o problema já estava disponível para construção eu marquei isso aqui como área de corte não não marquei marca aqui tudo como área de corte e a minha ideia é fazer um dispensador de água nessa parte superior aqui em cima que ele vai garantir que tudo aqui em cima fique úmido né daqui para baixo tudo vai ficar úmido né que a umidade ela não ela ela não respeita o terreno né de cima para baixo ela só respeita o terreno de baixo para cima seis castores feridos mas tem remédio ó lá ó tem remédio em tudo ó tá cheinha a vasilhinha de remédio lá ó aí a vasilhinha de remédio cheia ó e o castor dormindo ali vagabundo 98 castores hein como eu falei terminar o episódio com pelo menos 100 5 golems e a produção de golem torando ó a bateria subindo de volta ó que começou a chegar agora o material quer dizer agora ela tá caindo porque tá de dia né de dia tem que fazer toda a produção faltam ainda falta um gerador acelera vou colocar a prioridade máxima de trabalho nos geradores para que sempre tenha a já tá aqui sempre a madeira venha para cá primeiro acabou minhas engrenagens droga vai começar a sobrar um monte de castor assim que a água acabar né ainda falta muita água ainda para puxar o louco meus reservatórios estão todos cheios mano então eu tenho que não adianta vou ter que dar uma um boom aqui na minha produção de lá quando chega a noite ó o que acontece com a bateria aqui da hora né a noite eles param de produzir nas fábricas ela bateria subindo né eu fiz a bateria na maior altura possível ainda posso aumentar ainda mais essa capacidade tá se eu fizer um buraco aqui ó dois buracos aqui nessa área aqui eu consigo aumentar ainda mais essa capacidade porque eu consigo levar essa bateria ainda mais para baixo ó faltou aqui ó dispensador que vai ficar aqui nessa posição aqui aí vai um dique aqui aqui dessa forma perfeito e aqui vem aqui pronto acelera aqui esse processo e sempre deixa um castor trabalhando aqui dentro agora que eu vi que a bombinha essa bombinha de despejador ela também tem olha aí beleza eu não tinha visto que ela tinha automação acho que não faz nada tá porque não tinha não só tinha na bomba d'água normal então agora eu posso pausar ela é fora do período de seca né isso é interessante por sempre sobra então quando a seca ela vai pausar quando a seca começar não ela vai despausar quando a seca começar assim também dá para setar ela timer avançado dá para fazer todas as automações que dá para fazer na bomba também legal é faltou colocar para pausar aqui né tem que pausar quando a seca termina né e quando a seca começa ela despausa essa aqui é a configuração dessa e dessa das duas assim as outras as outras as outras não né é mais essas que são de chão e as que estão mais alta tem que deixar sempre carregado deixa eu ver essa aqui aqui por exemplo é não acho que essa aqui também pode ok essa aqui também mesmo esquema que é de chão ó tá avisando aqui que não tem conexão tem que colocar ruazinha aqui será que não chega lá o o distrito peraí chega assim pô linha reta não tá constando aqui como conexão deixa eu ver se eu colocar uma rua ao lado aqui olha aí tipo a ruinha do lado ali senão ele não aceitava ainda preciso me me acostumar com esse aqui essa escadinha aí viu do mod deixa eu ver se agora chega lá não ainda não chega provavelmente porque este aqui não entende tem que tirar essas duas árvores aqui e mano deu ruim aqui vou ter que tirar essas duas árvores eu preciso aprender a lidar com esse mod aqui ele não tá ele não funciona da maneira como a gente acha que ele funciona aqui ó vou ver colocar a rua aqui ao lado e vamos ver agora o que acontece tem que acontecer o que aconteceu ali em cima né aí ó funcionou tem que ter essa entrada aqui nela aqui ó para o lado já começaram a trabalhar já 108 castores comida ok água muito ok tudo certo só falta construir isso aqui tá em prioridade alta já os troncos estão ali né tá se segurando mas o mais importante é aqui essa área aqui que vai me dar muitos troncos ó isso aqui é minha plantação total de bordo aqui é pinheiro né que é meio termo ali né na verdade meio termo são as castanheiras castanheiras são meio termo que elas dão quatro troncos produção de pão funcionando ok batata ok cenoura ok bagas para continuar produzindo os os filhotes ok tudo certo 14 filhotes 6 golems tá bom tá bom estão evoluindo bem tá estabilizadíssimo né agora né agora é só é aí no próximo episódio eu acho que a gente começa a produção de dinamite eu preciso é estar tá aqui uma fábrica aqui é agora né de de placas né de tábuas para manter a minha produção de engrenagens né então tá faltando realmente muita tábua pode que a madeira começou a subir de novo né ela tinha chegado a zero lá tinha até parado os geradores mas já meio que estabilizou de novo mas isso só vai realmente estabilizar quando esta plantação aqui começar a soltar madeira tá em 36% ainda mas tá bom beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se é a gente se vê em 36% ainda mais tá bom beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê